O que que é fundamental no caso de uma lesão, seja caiu um peso em cima, torceu o pé, bateu. A gente tem que certificar, sabe, que não teve nenhuma contratura, que não teve nenhuma quebradura, que não teve nada que tirasse ali, que lesionasse algum nervo, algum músculo, sabe por quê? Porque senão você piora o quadro, entendeu? Então, se a pessoa machucou, de duas uma, ou ela já tem que vir do médico falando assim, Filiz, ó, já estive lá, fiz raio-x, não quebrei nada, só tá inflamado mesmo, ok. Filiz, o médico não pediu raio-x, não pediu nada, mas fez uns testes lá e falou que se tivesse quebrado, tá, 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 ok. Ou, Filiz, não fui no médico, não pretendo ir, então eu vou falar assim, ó, Então, vamos esperar alguns dias pra ver como que você vai reagir aí, né. Vamos esperar aí um, dois dias, por quê? Se ela tiver uma contratura, se ela tiver quebrado, a tendência é piorar. Vai chegar uma hora que ela não vai aguentar, ela vai buscar ajuda, né. Então tá bom, então não vamos fazer hoje, tá. Mas vamos ver até amanhã, né, daqui 12 horas, 24 horas, se esse pé vai estar menos inchado, menos arrojado, porque eu não posso piorar a situação. Gente, dependendo da lesão, olha só, só de você posicionar a mão aqui, ó, tá, e movimentar esse pé de forma errada, e aí sabe o que vai acontecer? Ah, mas foi fulano que mexeu. Então, não é que a reflexologia vai causar nenhum mal, muito pelo contrário, a gente quer aliviar a dor da pessoa. Mas qualquer tipo de lesão, né, a gente tem que se certificar, porque, ah, não quebrei, não quebrei, já viu gente falar assim, não, não quebrou não, eu tô fazendo as coisas, né, e aí depois fica com o dedo torto. Eu, Filis, não foi no médico, não? Então nós vamos mexer amanhã ou depois de amanhã, porque senão não tem como. Eu, Filis, não foi no médico, não tem como. Obrigado.